Olá, o meu nome é Ricardo Balbeira e sou diretor do curso de Especialização, diretor desportivo de futebol da Universidade Europeia. Neste programa de formação vai encontrar todos os conteúdos necessários para poder desempenhar funções na área da direção desportiva, tornando-o capaz de gerir todas as questões relacionadas com a gestão e construção de plantel, em sinergia com o modelo de jogo treinador, tendo como objetivo a maximização do desempenho desportivo da equipa. Para entregar estes conteúdos, escolhemos alguns dos maiores especialistas, nacionais e internacionais, em cada uma das matérias, especialistas estes com grande experiência na prática. Assim, no final do curso, será capaz de conhecer em detalhe as funções específicas do diretor desportivo, entender as dinâmicas de interação entre os diversos stakeholders da indústria, dominar os requisitos legais inerentes à contratação e inscrição de jogadores de futebol, analisar jogadores de futebol e detectar talento, e dominar técnicas de negociação. O formato inovador deste curso de Especialização irá permitir que complete as aulas do curso ao seu ritmo e em qualquer que seja a sua localização geográfica. Assim, os conteúdos assíncronos apresentados em diferentes formatos de aprendizagem são disponibilizados semanalmente em plataforma de ensino à distância, sendo que existirão, com recorrência, sessões online e em direto onde terá oportunidade de interagir com o formador, realizar trabalhos práticos, individualmente ou em grupo, ou simplesmente debater os temas abordados nos formatos assíncronos. Junte-se a nós, aprenda com os melhores e beneficie deste formato inovador. Atenção